Fala aí pessoal, tudo beleza? Estamos aqui no Laos, capital chamada de Vientiane E eu trouxe pra vocês mostrar uma coisa muito interessante Olha o sorriso desse menino, gente Olha, lindo, né? Ele não fala inglês, né? Tudo bem, filho? Gente, o que eu ponho aqui pra mostrar pra vocês? Esse menino é um monge, é um monge budista Nós estamos num templo budista, né? Como que funciona aqui nessa região do Sudeste Asiado? Geralmente é escolhido, o pai e a mãe escolhem um de cada família E levam pra crescer como monges Então as crianças são internadas em centros budistas E elas passam a vida toda na religião budista O que é ser monge? Ser monge é ser simples, é se espiritualizar, é se doar, né? Eles moram aqui, eles trabalham, eles fazem trabalhos sociais Eles ajudam em conservação, limpeza E eles estudam muito a religião de Buda Então, olha, eles geralmente não tem muitos bens materiais Eles tem só a roupa do corpo, chinelo, né? E esse sorriso bonito, né, gente? Então eu gostei muito desse menino aqui Vou te levar pro Brasil, viu, filho? Vou te levar pro Brasil, viu? Gostei, gente, agora eu vou mostrar pra vocês, né? A gente vai dar uma pausa e vou mostrar pra vocês o tempo, tá bom? Vai, vai Tá grande Bem, gente, eu queria mostrar pra vocês, então Muito interessante Esse centro budista, né? Esse templo budista, na verdade Olhem as artes deles, né? Os afrescos Então é muito rica a cultura, né? Do sudeste da Ásia Então aqui a porta é entrada E olha que interessante, gente Tudo tem muita cor dourada, né? É lógico que não é de ouro Mas é uma pintura Então... Valeu, gente Quis trazer vocês pra conhecer esse centro budista, né? Porque é muito interessante conhecer outras religiões, né, gente? Saber como que eles vivem, né? Como que eles trabalham Então, beleza Valeu, gente